Oi galera do meu canal, mano, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, não tô gostando do vídeo recentemente, é por causa que eu tô viajando, já falei isso em outro vídeo meu, é só você lá no meu canal e conferir, é, foi mal aí pelo barulho, mas é só uma coisa, mano, é, eu tô aqui pra falar sobre a nova DLC do Vegeta, do Evolution do Dragon Box 92 que foi anunciada há pouquíssimo tempo, mano, tá ligado, é, aí ó, confira as fotos aí, velho, é oficial, mano, eu aposto que é oficial, também tem a do Broly, tá falando que vai ter a do Broly, não sei se é oficial mesmo, se já tem a mesma do Broly, só que eu sei que só do Vegeta do Evolution é oficial, confira as fotos aí. E aí Mano, gostaram aí das fotos, velho? Deve ter mais foto por aí, velho, mas essa foi não é, acho que eu consegui, que eu acho que não vai dar merda pro meu lado, mas é não aí, velho, fodeu, o canal, a monetização já fodeu tudo, é, seguinte, mano, é, agora, velho, vai a do Broly, que eu não sei se é oficial, tá bem parecendo que é oficial, mas eu não sei, tá vindo por aí, né, esse 9, mano, a DLC deu um posto no PC 2, velho, e só pode esperar que venha, mano, mas confira as fotos da DLC do Broly. É, mano, eu só tenho isso aí que eu consegui ver foto do Broly, mas eu não, eu não tô confesso que essa deliciária aí do Broly, é, tá, realmente, vindo aí, velho, só sei que tem no Vegeta do Evolution, porque é um grande dia que já confirmou isso, eu não sei, mano, mas eu acho que vai, acho que vai, com certeza que vai, já tá vendo Vegeta agora, agora vai vir Vegeta do Evolution, mesmo personagem, transformação diferente, não, não deve ser mesmo, não sei, mas vai lá, vai, pode ser, pode ser. Talvez, talvez. Aí, velho, esqueci de falar o que eu passei, tem umas 400 vídeos que vocês viram, tá em inglês aí, mano, então se você não entende inglês, se ferrou aí, mano, foi mal. Ah, essas fotos estão em inglês aí, não consegui nenhuma em português, hum. É isso aí, mano, se inscreve no canal, só passei pra dar esse vídeo aqui, tá lá que tem esse vídeo aqui, mano, no compartilho pra gente chegar lá de 50 segundos, a gente já tá 37, e a gente tá quase 50, mano, então, é isso aí, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Tchau!